Música Os projetos de aproveitamento das bacias hidrográficas de Angola e de construção de parragens com destaque para a Laúca estão em exposição na Expo do 8º Fórum Mundial da Água que decorre em Brasília, Brasil. Angola tem uma stand de 72 metros quadrados montado pelo Ministério da Energia e Águas em parceria com o Ministério do Ambiente. A iniciativa visa partilhar informações com outros expositores e participantes neste evento internacional bem como o estabelecimento de possíveis parcerias. O stand de Angola já recebeu mais de 251 visitantes desde o dia 18 deste mês. No local estão expostas informações em vídeo e em cartazes de imprensos sobre as bacias hidrográficas de Angola num total de 77 e o seu aproveitamento nas mais variadas vertentes. A semelhança de Angola, vários países que participaram no 8º Fórum Mundial da Água partilham as suas experiências na Expo. A memória do Sérgio de Angola, vários quaisquer o personage imenso que participaram no 1º Fórum Mundial da Água. Só oasi stands dos tempos que participaram na C contributor e mostraiem na colorentia de Angola partilha. Legenda Adriana Zanotto